Conforme a convocação número 8 de 2023, nós solicitamos a presença do senhor prefeito, do secretário de administração e da secretária de educação para que juntos entendêssemos a situação que eles poderiam estar colaborando com a ocasião ao qual as ADIs, representada por a classe através de duas funcionárias servidoras do município, nos trouxeram o que estava acontecendo. Daqui saímos com uma situação meio termo resolvida, através de todos os esclarecimentos dados por eles, onde tiveram poder de responder as perguntas realizadas por todos os vereadores, a gente entendeu que o que eles têm de solução para o momento, para essa deficiência de servidores, do quadro de servidores da creche principalmente, é trazer este projeto de lei para dentro da nossa casa para realizar a possível seletivo para 14 vagas futuras para essas servidoras e mais cadastro reserva. Então, neste momento, entendemos que elas não saíram daqui, as servidoras, com 100% do que elas trouxeram para nós de problema resolvidos, pois elas também ainda procuram a redução de carga horária de 40 horas semanais para 30 e também, talvez, um possível aumento salarial no futuro. Mas é um outro caso e a gente vai aguardar o momento certo que a gestão tomará a sua decisão para que haja essa possível situação resolvida. De antemão, temos aqui este projeto encaminhado pelo Executivo, mas que ainda não foi encaminhado para as comissões, Luiz. Eu hoje pedi para dar o retorno para o Executivo para eles fazerem os possíveis acertos no que estavam ainda com pendência. Na semana próxima, poderemos, então, passar, devido à necessidade extrema, em duas comissões, o que vai adiantar o prazo e essa semana não ficará como inválida. Importante a gente destacar, presidente, esse intermédio que a Câmara faz com os servidores e o Poder Executivo. Sim, é extremamente importante, como eu sempre digo, Luiz, nós somos a ponte para todas essas demandas. Então, se há algum problema diante do município, é a nós, vereadores, que tem que ser recorrido para que chegue ao Poder Executivo e, possivelmente, nos traga soluções.